Bom dia pessoal, vou estar fazendo um vídeo aqui da picanha, a picanha totalmente no sal grosso e no forno. É um contraponto ao vídeo dos cinco, as cinco meninas. Eu vou estar fazendo aqui o vídeo dos três meninos, então aguarde o próximo passo. Componentes, uma picanha de 1,8 quilos, dois sacos de sal grosso e manteiga a gosto na gordura. E aí pessoal, o primeiro saco de sal já foi na pra forma. Uma picanha fribonho, 1,8 quilos, dois quilogramas de sal cisne e olha a neve aqui, o sal grosso. Dois quilos de sal? Esse é um dos meninos falando. E aí pessoal, aqui está a peça de picanha, vou dar uma lavaba nela. Pessoal, aqui então está a picanha, passei manteiga na parte de gordura, é bom lembrar a parte da gordura para cima. Abri alguns pequenos sucos na gordura com a faca de ponta, untei com manteiga e o próximo passo é cobri-la com sal grosso. Então está aí pessoal, ela totalmente recoberta com sal grosso, manteiga na capa de gordura. Vou levá-la ao forno entre 1 hora, 1 hora e meia a 200 graus. A picanha você sabe, não pode passar do ponto. De cru para o ponto. Então eu sugiro 1 hora e 15 a 210 graus. Aguardem e vamos ver o que vai dar. Aí então pessoal, bebendo ao forno. Agora é só aguardar, 1 hora, 1 hora e 15 a 200 graus, 210. Vamos aguardar. Aí pessoal, agora a dona da pensão chegou, já foi fazer seu footing, papai cozinhou. Agora vamos tirar a picanha, bater o sal e ver como é que ficou esse bebê. Essa é a Giovana, eu sou o Dárcio. Não, assim ó, bater mesmo. Pega um garfo e... Vamos ver pessoal, se ficou no ponto ou não. Eu estou vendo aqui, tá, dá, olha o cheirinho. Se tivesse já cheiro no vídeo, vocês iam realmente pirar na maionese. Aqui o sal grosso que restou. A escória. O cheirinho está muito bom. Ela vai fatiar agora e ver. Ana Maria Braga. Nossa! Pessoal, igual do vídeo das 5 meninas. Os 5 meninos ficou igual. Muito bom, galera. Meu!